Fala galera, e no Internacional a próxima janela de transferência se aproxima, vai começar no dia 10 de julho. Esqueçam que a direção fará contratações em grande número, diferente do que aconteceu neste início de ano. Muito pelo contrário, apenas reforços pontuais vão chegar. E está na pauta, sim, dos dirigentes buscar mais um zagueiro para a sequência da temporada. E neste conteúdo nós vamos falar sobre IR Mina e também Carlos Salcedo, Mina que esteve em campo hoje pela seleção colombiana diante do Paraguai na Copa América. E o desejo do zagueiro é muito claro e tudo, tudo eu te explico a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, certo? Bom, são dois os motivos que fazem a direção, sim, intensificar a busca por zagueiro. O primeiro deles é Vitão. Ele tem a possibilidade de deixar o Inter na próxima janela de transferências. O futebol inglês vem com muita força para buscar a sua contratação. O West Ham, ele assinou com uma proposta de 7 milhões de euros. O Nottingham Forest, ele pode oferecer um valor superior a este. O Inter quer 10 milhões para liberar o zagueiro. O seu pré-contrato, que já está assinado de gaveta, ele passa a valer a partir do dia 1º de julho. E neste novo vínculo, o Vitão, ele vai passar a ter aí, por parte do Inter, 80% dos seus direitos econômicos. Os outros 20% vão pertencer aos seus empresários. Já, e além disso, claro, se o Inter, ele tiver aí uma proposta de 10 milhões de euros pelo Vitão, ele será vendido, será negociado. O outro fato é Robert Renan. Ele está emprestado pelo Zenit da Rússia até dezembro. Mas se aparecer um comprador agora nesta próxima janela, o Inter será obrigado pela taxa de vitrine a liberar o jogador. E diante disso, já fez alguns movimentos no mercado para buscar algum defensor a mais para Eduardo Cudê. Um deles, que foi sondado, é Carlos Salcedo, o zagueiro do Cruz Azul do México. Ele que já passou aí pelo futebol alemão, futebol italiano e está no México há um bom tempo. Ele que tem o seu vínculo por lá até meados de 2025. Inclusive jogou a Copa de 2018, o Salcedo, pelo México. E o Cruz Azul, ele estipula um valor para liberar o jogador, que é de 2 milhões e meio de euros. O Salcedo, que tem um grande amigo, que é o Rafael Borré. E, inclusive, já tiveram aí passagem por outro clube. O Alário também é uma situação parecida. E o Carlos Salcedo, que tem o seu vínculo até 30 de junho de 2025 com o Cruz Azul. É um nome avaliado. E o ponto central deste vídeo tem a ver com I.R. Mina. Ele que esteve em campo, nesta noite, na Copa América, contra o Paraguai. A vitória da Colômbia por 2x1. Ele entrou no decorrer da partida. E ele já foi especulado no Inter até o próprio agente, o italiano, o Simone Rondanini. Ele já se manifestou dizendo que pode oferecer o jogador para o Inter na próxima janela de transferências. Mas, aqui, uma informação. O Mina vai esgotar todas as possibilidades de se colocar em outro clube europeu. A partir disso, quando todas as possibilidades, ele que tem o seu vínculo se encerrando com o Cagliari, no dia 30 de junho, é só a partir daí que ele vai ouvir outras ofertas. E o futebol brasileiro, por enquanto, não está na pauta do defensor colombiano. Ele quer seguir na Europa. Só se não der nada certo é que aí ele pode abrir um leque de ouvir alguma oferta de clube brasileiro. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.